Então, ó, vou mostrar pra ti aqui como que faz o chocolatinho, mãezinha. O gostoso chocolate. E aqui é purinho, hein, mãezinha? Não é falsificado aí, né, que a gente compra. Então, aí a parte lá, tu já viu o vídeo, né, mãezinha? O vídeo lá da... aí a gente tem que colher, né, o fruto lá, né, o cacau. Depois tem que cortar ele e tirar as amêndoas, né. Aí coloca dentro de um saco e daí deixa vinha por três dias. Aí vai escorrendo, assim, um caldinho, assim, meu, muito bom, mãezinha, fala sério. Muito gostoso o caldinho que vai escorrendo, assim. Então, aí depois de três dias, daí tira do saco e coloca pra secar, daí coloca no sol. Aí deixa secando. Daí a gente já sabe, daí, ó, o ponto ali que tá bom, assim, que tá bom, né, que já secou. Aí não tem dias, assim, né, específicos, assim, entende? Ah, é três dias, ah, é cinco dias, não tem. É a gente que sabe ali, entende? Então, mãezinha, aí depois disso, aí, olha, aí bota pra secar, é, bota pra torrada. Aí, mãezinha, aqui, ó, ontem eu já torrei um pouco. Ó. Ela ficou bem pretinha, assim. Ó, mãezinha. Daí eu já torrei um pouco. Demora, ó. Caraca. Mas vale a pena. Então, mãezinha, aí depois de torradinho, daí, coloca dentro do liquidificador. Aqui, ó, coloca dentro do liquidificador. Aí vai batendo. Daí vai batendo no modo... No modo pulsar aqui, mãezinha, ó. Entendeu? Claro que com tampa, né? Então. Aí depois de bater, mãezinha, aí passa aqui na peneirinha, ó. Vai passando na peneirinha, vai passando. Daí, ó, já, 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 ó. Chocolate. Ó, que delícia, mãezinha. Então, viu? Ó. Chocolateinho, mãezinha, ó. Aqui, ó. Muito gostoso. Entendeu, mãezinha? Daí aqui já tá o pó. Aí depois, aí dá pra usar assim, já. Entende? Se a gente quiser fazer um nescauzinho, um bolo, já dá pra usar assim, já. Ou daí, se quiser fazer o chocolate em barra, né? Como a gente compra por aí, né? Daí, vai mais pouquinho pra frente. Aí, é... Aí, coloca esse chocolatinho aqui em pó com leite e açúcar. Aí, mistura, aí vai e leva pro fogo e fica mexendo daí. Até ficar o ponto de desgrudar da panela. Aí, é porque tá bom. Aí, desliga e depois deixa esfriar um pouquinho e coloca na geladeira, mãezinha. Daí, vai ficar bem durinho assim e pronto. Tá pronto o chocolate. E nós vamos fazer aqui, mãezinha. Vamos degustar um bom chocolatinho. Natural. Sem falsificação, mãezinha. Tá bom, mãezinha linda? Queria mostrar pra ti, viu? Que interessante, né? Coisa linda de Jesus. Beijocas, então. Deus abençoe. Beijocas, então.